Chega naquele momento que você vai para o canto da parede. Você, ou a mulher ou o homem, que vai lá e fala, opa, agora a gente vai ter que decidir isso aqui. É o quê? É namoro? Não é namoro? Tá ficando? Então aí, galera, belezinha? Como é que tá? Felipe Braçuca por aqui, trazendo outro vídeo para vocês. E nesse vídeo eu vou explicar etapas de uma relação no Brasil. Eu já ouvi falar que no Brasil tem muitas etapas. Inventamos bastante formas para categorizar o que nós temos com alguma pessoa. Vou fazer algumas perguntas sobre esse tema de relação aí para vocês. Vou deixar algum conteúdo extra também no final do vídeo. Como sempre, vocês que ficam até o final vão aprender mais. Então, fiquem ligados, ligadas e vamos nessa! Começando pelo nível zero, solteiro. Quem é que gosta de estar solteiro? Tem gente que gosta de estar solteiro mais tempo. Eu gosto de estar solteiro mais tempo. Tem gente que gosta sempre de estar com alguém, que não gosta de ficar sozinho nunca, que não consegue passar um mês sem outra pessoa. Mas tem pessoas e pessoas, cada um com uma visão diferente sobre isso aí. E a experiência é diferente também, né? Depois você pode ir aonde? Ok, eu estou passando um nível aqui. Nem todo mundo faz isso, né? Ir para a farra e estar pegando todo mundo, ok? Pegando todo mundo é uma forma de dizer que você está beijando as pessoas, está saindo com alguém. Pegar alguém é informal, ok? Eu não posso falar tipo, eu estou pegando a tua amiga, não sei o quê. Tipo, caramba! Não, ou seja, isso aí é muito assim, tipo... Não grosseiro, grosseiro, mas é um pouco mais... Não sei, não é tão educado falar isso, né? Talvez entre amigos, com mais confiança, você pode falar que está pegando alguém, sem nenhum problema. E quando você está num lugar que tem tipo, aquelas festas sertanejas, ou algum evento especial, ou algum, sei lá, qualquer coisa que está acontecendo, que muita gente vai para esse lugar para pegar outras pessoas. Você fala que aqui rola muita o quê? Pegação. Rola muita pegação. Então a primeira etapa, você está solteiro. A segunda etapa, pura pegação, porque você está pegando um aqui, outro ali, ou pegando um aqui, outro ali, outro ali, não tem nada com ninguém, é tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Ou seja, você está dando uns pega em todo mundo, ok? Dá uns pega, eu estou dando um pega em tal pessoa. Eu também posso falar, se eu estou com a minha parceira, ou se alguém está com um parceiro e tal, você pode falar, vamos para tal lugar, a gente dá uns pega lá, não sei o quê. Dá uns pega, tipo, tchau. Pode ser beijo também, pode ser só aperto, pode ser... Depois você, caramba, essa está boa. Ok, esse está bom. Ok, beleza, vamos colocar isso para frente. Depois continuamos com o... Está se conhecendo. Não, a gente está se conhecendo, né? A gente está saindo. Ou seja, já teve o processo anterior, agora a gente está saindo, está se conhecendo. Isso é bem no começo. Não sei lá, talvez se você está saindo umas quatro vezes, ou uma semana com uma pessoa. Se você está saindo várias vezes, não tipo um mês. Se você está saindo um mês já, é tipo, está ficando com essa pessoa. Ok? Já é o outro estado, o outro nível. Está ficando com a pessoa. Já depois chega naquele momento, né? Que você vai para o canto da parede, né? Você, ou a mulher, ou o homem, né? Que vai lá e fala, opa, agora a gente vai ter que decidir isso aqui, né? É o quê? É namoro? Não é namoro? Está ficando? Não está ficando? É aquele velho rótulo. Tem que colocar o rótulo. Está namorando ou não está namorando? É meu namorado ou não é meu namorado? É minha namorada ou não é minha namorada? Daí, cuidado com isso, ok? De você fala que essa é a minha namorada. Eu estou com a minha mina, né? A mina é tipo informal, ok? Estou com a minha mina e eu falo, olha, essa aqui é minha namorada, não sei o quê e tal. Ou a pessoa está com o namorado, essa aqui é meu namorado, não sei o quê e tal. Não é meu enamorado, ok? Eu vejo muita gente se confundindo com isso. Meu é namorado, não sei o quê, meu namorado, minha namorada. E vocês estão namorando, ok? Eu posso falar que eu namorei com essa menina há três meses. Namorei com essa menina há tanto tempo. O verbo como tal, namorando, eles estão namorando na sala, como estão aí juntos, estão dando beijinho, não sei o quê e tal. E eles estão namorando aí, entendeu? Estão fazendo aí a coisa deles aí, ok? Estão namorando. Mas também você pode colocar o título de namorados e você fala que eles estão namorando há tanto tempo. Agora subindo o nível, esse nível aqui é mais perigoso, eu vou logo falando, eu vou logo falando que é mais perigoso. Namorido, né? Que é quando você está saindo com alguém, tem um namorado ou tem uma namorada e chega no ponto que você fala, vamos morar juntos. Aí é outro nível da coisa, né? Você está com alguém, você na sua casa e essa pessoa na casa dele ou dela, é uma coisa. Agora morando junto, meu amigo. Aí o negócio fica mais complicado. Tem vezes que dá certo, né? E tem vezes que não dá certo. Tem vezes que dá certo por cinco anos, por dez anos, depois acaba, ou seja, nada é certo nessa vida, né? Quem sabe? Esse aí é o namorido, ok? Continuando, a gente vai ter o anel de compromisso, que é aquele anel no Brasil que você dá para a pessoa, que você usa na mão direita, ok? Você coloca nesse dedo aqui, na mão direita. Não na esquerda, porque na esquerda já é para outro nível. Na direita. Quando alguém te vê com um anel nessa mão, né? Opa, essa menina já está... Anel de compromisso aí, o negócio está sério, né? Tipo, mas até esse ponto, a outra pessoa não pediu em casamento. É simplesmente um namoro que está mais forte, tá? Tipo, vai bem, entendeu? Está funcionando muito bem. E não necessariamente você tem que passar pelo namorido. Você pode pular do namorando para anel de compromisso. Mas tem pessoas que passam pelo namorido e depois anel de compromisso. Eu já usei o anel de compromisso, imagina! Esses dias eu estava vendo umas fotos bem antiga, 2012, eu acho. Aí eu vendo as fotos aqui, quando de repente eu vejo um negócio na minha mão e eu... Caramba! Caramba! Verdade, velho! Nossa! Eita, que sensação usar anel no dedo, viu? Então, esse aí seria o namoro mais sério, ok? E aí já está como meio caminho andado para se tornar, próximo nível, noivos. Agora sim, quando são noivos, aí já houve um pedido de casamento. Alguém já pediu alguém em casamento. Eu acho que quem pediu quem em casamento... Você fazia me a feliz para ser minha esposa e ser minha esposa. Você fazia! Isso é verdade! Você fazia! Você fazia! Você fazia! Por favor! Sim! Sim! Eu só tenho um pergunta para você. Não, não, não. 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 Você realmente fazia uma pessoa feliz para ser minha esposa. É interessante essas coisas, né? O cara vê assim, sempre é o homem que tem que pedir em casamento. Geralmente, hein? Geralmente o homem pede em casamento e tal, não sei o quê. Eu acho que é tanta TV, tanta coisa na cabeça da gente, ou seja, fortificando essa ideia que o homem que tem que se ajoelhar e, por favor, case comigo, você me aceita, não sei o quê. Que eu não tenho nem lembrança de ter visto uma mulher se ajoelhando pedindo um cara em casamento. Ou seja, com certeza tem. Com certeza tem, porque tem gente para tudo. A pressão no homem é muito mais forte, né? Tipo, de fazer algo bem especial. Você não pode chegar assim, comendo pizza e... Aí, amor, eu quero casar com você. Caramba, como assim? Você fica comendo pizza aqui, normal, todo dia qualquer aqui. Como é que você não me levou num lugar lindo, maravilhoso aqui, para fazer tudo uma emoção, porque todo mundo vence a gente, não sei o quê. Enfim, o negócio é que esse tema de relação, esse assunto aí de relação, tem... É bacana, é bacana. É bacana porque dá muito pano para manga. Dá muito pano para manga que dá muita coisa para conversar, ok? Dá muito assunto. Passando do noivo, da noiva, esse é o noivo, essa é a noiva. Eles são noivos, ok? Estão noivos. Eles noivaram. Não, na semana passada eles noivaram, ok? E como foi? E como foi? Porque o noivado, quando a pessoa é noiva, é que já existiu o pedido de casamento. Depois, se tudo vai bem, tudo vai certo, a gente pula para outra etapa. É o casamento, né? Então você casa, você está casado, ok? Eles estão casados. Aí é igual como em espanhol, ok? Sem nenhum problema. Depois, se o negócio não funcionar, aí você o quê? Se separa, você se divorcia, ok? Você está divorciado, terminou a relação. Ou você também pode ficar viúvo. Não é que seu parceiro ou sua parceira morreu, que não aconteça isso, né? Se bem que todo mundo vai morrer, né? Mas sem querer estragar a festa de vocês, pode acontecer, não somente com você, mas com qualquer pessoa, mas aí para você saber como se fala, né? É o viúvo e viúva. Ah, ele é viúvo, então eu perdi minha esposa e alguém fala, você é casado, não sei o quê. Não, eu sou viúvo. Aí a pessoa fala, meus presos, desculpa, você fala, ah, não, tudo bem. Agora, já terminando a tristeza aqui de gente morta, vamos continuar aqui para o extra, ok? Vocês ficaram aí até o final. Vamos lá. Alarcotiná, como se diz em português. Ah, não tem gosto de alarcotiná, né? Você gosta de falar safadeza, conversar sacanagem, ok? Está conversando de sacanagem aí, porque sacanagem pode ser algo bom e algo ruim, ok? Já expliquei em outros vídeos. Mas nesse caso, conversar sacanagem, conversar safadeza, é conversar cotiná, né? Está fazendo coisa aí tipo, uuuh, caliente. Eu posso estar com a minha namorada e eu conheço a minha namorada e eu sei qual é o nível de safadeza dela, né? Digamos. Aí chega um dia que ela está mais safada que o normal, né? Tipo, opa, caramba, você está safada hoje, viu? Está mais safada que o normal. Essa é a parte quente, porque essa é a parte mais erótica da coisa, é um negócio tipo pegando fogo. Vamos supor que você termina a relação, você pode falar também que está dando um tempo na relação, ok? A gente está dando tempo. A gente está dando tempo separado para ver se as coisas se ajustam, ok? Mas aí eu posso falar, rapaz, eu já conheço muita gente nessa onda aí, nessa onda, nessa vibe aí de dar um tempo, que perde a namorada ou perde o namorado. Porque vamos dar um tempo e nesse tempo, o que acontece? A fila anda. Olha a expressão, a fila anda. Eu gosto muito dessa expressão. Se você se descuidar, a fila anda, o próximo chega e você perde o que você supostamente tinha, né? Aí você vai ter a menina ou o menino que estava dando tempo e está querendo voltar com a pessoa, está querendo voltar a relação e marca, liga para essa pessoa para se encontrar. Mas aí eu ou a menina fura o encontro, não aparece, marca outra vez e não aparece. Então essa pessoa, ou seja, eu posso ser um furão, que eu não cumpro com o que eu digo, eu não fui, eu não apareci e ela pode ser uma furona. E por ser um furão, eu perdi a menina. Porque no dia que eu não fui encontrar com ela, que ela foi lá, ela foi para o local, mas no final das contas eu não pude ir, ela conheceu um cara. Aí o cara chegou lá, como assim, rapaz? O seu namorado, o cara não veio? Deixar aqui você sozinha, como é que pode uma coisa dessa? Vem aqui, eu cuido de você, vem aqui que eu te consolo. Pá, 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 pá. Perdeu. A fila anda. Mas aí se a coisa funcionar bem, se você conseguir voltar a relação, você pode falar que você voltou a relação. Eles voltaram, eu voltei com a minha namorada, ele voltou com o namorado, ou ele voltou com a namorada, ok? Ou eles reataram também, eles reataram, eles estão juntos de novo. E a outra, ok, eles não reataram, ou seja, eles voltam e terminam. Voltam e terminam. Ou a expressão, chove e não molha. Isso é um chove e não molha. Você tá numa relação, aí termina. Aí volta pra mesma relação, aí termina. Caramba, vocês sempre estão nesse, sempre estão, sempre estão, nesse chove e não molha. Sabe aquela chuva que começa e depois... Aquela ameaça de chuva, começa ali a respingar e tal, começa a chuviscar, mas não dá pra molhar tudo, entendeu? Dá somente pra dar uma corzinha assim, somente aquela brisa fria, mas não molha de verdade. Daí surgiu a expressão, né? Chove e não molha. Vocês ficam nesse chove e não molha. Não sei o que vai acontecer com vocês. Outra expressão. Toda vez que vocês ficam nesse chove e não molha, sempre se metem no mó rolo. Sempre se metem num em um mó rolo. Quando você fala mó, você tá se referindo a maior, ok? Então eu posso falar que eu cheguei num local e tinha mó galera esperando lá pra ser atendida. Tinha mó galera, maior galera. Então, mó problema é maior problema. Nossa, essa pessoa fez o mó problema por conta desse comentário. Armou o mó problema, né? Mó problema, maior problema, maior problema. E a última aqui, galera, pra finalizar esse vídeo de relações, de etapas de relações, mais conteúdo extra pra vocês. Espero que tenha aprendido até agora. Algo que muda em espanhol, que é uma de dois. ou ela conheceu a outro, ou... E você, em português, falaria de duas, uma, ok? Não uma de dois, não. De duas, uma. Seria em espanhol. De dois, uma. Ou está fazendo isso, ou está fazendo aquilo. Então, eu tentei usar de dois, uma em espanhol e não funcionou. Me perguntaram, né? De duas, uma. De dois, uma. Não, não, não. Uma de dois. E eu como que, em sério? Em sério? Ou seja, uma de dois. De dois, uma. E há outras e outras formas em português e espanhol que você troca a ordem das coisas. Ou seja, as palavras traduzidas assim, tipo de forma literal, seriam as mesmas. Não muda. Tipo, uma de dois. Dois de uma. São as mesmas palavras, só que muda a ordem. Ok, então, moçada. A ideia é que tudo isso fique na cabeça de vocês. E para ficar na cabeça de vocês, tem que repetir. Muita repetição, ok? Muita repetição. E não esqueça das etapas das relações no Brasil. Esqueci de uma coisa. Caramba, eu sempre lembro de mais coisas depois que eu gravo os vídeos. Mas ainda não terminei de gravar, então vou falar para vocês. Já escutei comentários que no Brasil, nós, e os homens e mulheres em geral, são muito diretos. A gente é muito direto ao ponto no Brasil. Porque aqui na Colômbia, você tem que cozinhar mais. Em português, fala assim, tem que cozinhar, tem que cozinhar, tem que falar, 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 para depois conseguir alguma coisa. Já no Brasil, é aquela coisa. Olhou, olhou, ok, beleza, já era. Já tem uma conexão, já fechamos os negócios. Eu falo muito que aqui na Colômbia, você pensa que está acontecendo tudo numa festa. Dançando, tá, reggaeton, tatatã, papapá, pegue topa, abraça, dá beijinho. Nossa, já está na minha, já está na minha. Vamos embora para casa. Mas depois a menina vai dançar com outra pessoa. Aí depois vem e dança com você outra vez. Aí depois vem e dança com seu amigo. Aí depois vem e dança com uma amiga. Aí depois dança com todo mundo. Já no Brasil, é um pouco mais diferente, entendeu? No Brasil, se você dançar uma dança mais sensual e você está apertando, você está... Nossa, dançou a primeira, porque você pode chegar para a menina lá, ou chegar para o cara. E aí, vamos dançar? Bora, vamos dançar. Começou a dançar, aí por educação ali, né? Dancei uma música. Se não gostou, você vaza, né? Já não gostei, já sei como é que é aqui no Brasil. Ei, valeu, a gente se vê e tal, não sei o quê, tchau. Dancei uma música, uma música. Mas se eu continuar dançando a segunda música no Brasil... O negócio está... o negócio está... Já está no caminho, já está andando, está no caminho. E dançou a terceira, meu amigo. Aí tchau. Já fechou o negócio. Geralmente, pelo que eu já perguntei para as pessoas aqui, pelo que eu já vivi na Colômbia, tem que conversar mais. Então, parece que acontece tudo na Colômbia, numa festa, mas não acontece nada. Então você vê, como o brasileiro vê, os dois dançando e ali já está fechado. O casalzinho ali já era. Já não posso olhar mais para aquela menina ali. Aí eu vejo... aqui já era também. Mas não acontece nada. E já no Brasil, você pensa que não acontece nada, mas acontece tudo. De repente, a galera desaparece. Você está na festa lá, não sei o quê. De repente, cadê o fulano? Eu estava aqui agora e cadê o fulano? Desapareceu, sumiu. Desapareceu. Então só um detalhe aí para finalizar. Eu já conversei sobre isso aí com muitas pessoas e falo a mesma coisa. Aqui na Colômbia assim, não sei se na Venezuela é a mesma coisa, se é como no Brasil, se no Chile, Peru, Bolívia e outros países que vocês moram por aí. Deixem nos comentários se vocês já conheciam as etapas das relações. Como se chama no seu país essas etapas, se tem tantas etapas ou se é mais simples. E o detalhezinho aí no final sobre esse contato aí. Se é tão direto, se as coisas são mais rápidas ou mais devagar, beleza? Agora sim eu vou embora. Valeu, galera, um abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho